Mó pita Mó pita Mó pita Mó pita DJ Pico Abelidosa Quando ela me liga assim com aquela lanja Estigante cor de rosa Manda aquele seu passinho ouvindo o DJ Vindo esse beat tá foda Brisa no meu jeito, chufe, ela falou por tudo Que quer dar uma volta Bic de um patinho a júnior dominando tudo E empilhando a banda Máxia na diabla, manda ela descer garrafa Fala que tempo, a gente quer pelas colar Pessoal que não tá capa, no olho o gordo de beijoso Agora tá salvando a canique Manda, manda descer garrafa e manda bico Taca a marcha pro bagulho, fica louco pra não acertar Eu vou mandar que é pra mandar, mandar do jeito certo Pra quem não acompanha com nós não vai ficar Mop da mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mop da todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mop da mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mop de todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Mop da mina, vai embaçar a revolução dos garoto Pobrema, vinte e vinte e quatro Cheguei pra ficar aí pela madrugada Vivendo uma cena e ela vai ligar Querendo se envolver de noite Na vila vai esperar Que tenta pra me ver hoje Se liga o celular Mop da mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mop da todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mop da mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mop de todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mop da mina, brisa na picadinha Mop da mina, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mop da mina, brisa na picadinha Sem se emocionar tá culpando as cachorras Minha mente aqui já tá mó confusão É que eu só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ter quem senta primeiro Só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ter quem senta primeiro Mop da mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi zi Mop da mina, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mop da mina, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mop da mina, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Diz pra mim que eu sou zi Mop da mina, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mop da mina, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi É uma bonita É uma bonita DJ Victor